Música Fala galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max E eu sou a Pan E galera é o seguinte, estamos aqui novamente na nossa quase série de Resident Evil 5 E mais uma vez eu estou com o mastodôntico Chris E mais uma vez a Pan está controlando a Sheva Rihanna Tá pronta Pan, porque essa parte agora vai ser do capiroto Eu já estou bastante tenso aqui E aí, tá pronta ou não tá pronta? Tô pronta um pouco, 10% 10% velho? Não, eu tô pronta velho 10%? Tô pronta, confia Vamos lá, vamos lá Porque aqui galera, não é exatamente aqui agora Mas daqui a pouco vão aparecer dois daqueles mastodontes de minigun E aquela parte é terrível Bem, eu acho que é essa parte daqui a pouco É, é sim, é essa parte mesmo Evacuate o área de imigurado Ah Arrindo Tear o área de imigurado Wait Evacuate o área de imigurado Evacuate o área de imigurado An assault bomber When Jill said Wesker was planning to spread Udraburos throughout the world He's planning to use this to spread it Wesker, there he is Come on, let's go Jill, are you alright? I'm fine, don't worry about me Just listen carefully, there's something I need to tell you Wesker's superhuman strength It comes from a virus But the virus is unstable In order to maintain a balance He must inject himself regularly with a serum So if he cut the supply of serum He loses his strength Affirmative But he just took a dose So it's gonna be a while before he needs another one Damn Listen, Xera said that the amount administered has to be precise So if he injects too much, it should act like a poison I think she used a serum labeled PG67AW PG67AW? I'm gonna try to find a way to escape You need to find that serum Xera always kept it with her I'm gonna try to find that serum Jill, come in! Jill! Shit! Chris, this is it! Let's give it a shot What's the difference? Obama equipped with this? He can't find a rifle that got shot down Exactly Time to get shot down If it doesn't do, it will be a biohazard It's just a sense He's planning to spread this virus worldwide It looks like that way Things are worse than I thought We have to stop him here and now Tá, desculpa galera É que eu tava atrapalhando eles falarem E eles estavam me atrapalhando em falar Que eu fico ouvindo aqui e tal Mas é o seguinte, o Esker ele precisa tomar uma dose Daquilo ali de certo De tempos em tempos né, pra ele poder manter O seu super poder, digamos assim E se ele tomar uma dose Muito forte daquilo ali Caraca, olha o que a ponta tá fazendo, eu tô trabalhando Você tá sentado aí rapaz Tô esperando você falar Eita caramba Calma aí, tô tentando sair Se ele tomar uma dose muito grande Daquilo ali, funciona de forma inversa Como um medicamento né, se você toma um medicamento Numa quantidade Normal né, quantidade indicada Você vai ter os benefícios Se você tiver tomado uma dose a mais Você vai sofrer os malefícios disso E a mesma coisa acontece com o Esker Então, nosso objetivo agora é meter Aquilo ali no Esker pra ver o que acontece E é aqui pã É aqui Ai, é a área do capiroto Eita porra, já tem um cara aqui maluco Tá, a natureza cuidou dele Não é bem a natureza Ai cara, tem uma planta ali Calma aí, calma aí Já viu uma explosão ali de tempos em tempos E eu peguei que correu pro chuveiro Vamos ficar ligado aqui Aqui Ó, acho que a piloto ali ó Desce, desce, desce Atentão Tem um aqui, tem um aqui Safadão né Eu sabia que ele tava aqui O problema que eu Eu já tinha apertado quando eu Morreu? Se tem espaço pra uma granada aí Eu acho que eu tô fundo Deixa eu ver Deixa eu te passar Não, tá aqui ó Ai, tá vivo O outro também? Eu também Deixa eu te passar a plantinha que eu peguei ali Porque eu já tô com uma Ó, tem munição de pistola Chega perto aí ó Já tô com uma Você fica com uma também Calma aí Olha os capirotos aqui A granada vai pegar? Não, não tem espaço Ah não, até tinha né Eu acabei ficando Sem a planta ali Fiquei com espaço Pegou? Não Então deixa eu pegar Se bem que essa granada aqui Não vai fazer muita diferença não hein Essa é a verdade Ah que tem Tem alguém de bazuca? Pelo que eu me lembro Não Tá bom andando junto aqui ó Vem me seguindo Que tem um bicho aqui Calma aí, tô indo Ó, mais munição de escopeta Tem um capiroto aqui Ele tá de Tem uma planta aqui Cadê? Planta onde? Planta onde? É aqui atrás Pega, dá pra pegar não? Ah, dá Combina com a outra Ih rapaz Acho que eu puxei um pouco cedo demais hein Lembrando que aqui também vai aparecer Aquele bicho nojento Que a gente tem que atirar Naquelas partes brancas Prepara a escopeta aí hein Ó, tem munição aqui no chão De escopeta É Ó, vem Ó, seus vagabundos Fica ligada Tô com munição de 12 Saindo pela culatra aqui Ai, 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 ai Sai Não, bota a cara assim não Eu fui olhar Então A curiosidade Matou o gato Ele já deseditado De sniper ali Tem espaço? Não, não tem Mas eu vou tentar pegar Calma aí Sniper aqui vai ser bem Ah, o cara aqui O cara aqui Isso Pô, boa Pior que eu botei a planta No atalho ali Eu vou acabar usando essa merda Nessa planta sem querer Quer ver? Ah, ele desviou na hora Vou tirar essa planta Do atalho, mano Tô achando que eu vou usar ela Sem querer Vou fazer merda Vem pra trás Vem pra trás Vem pra trás Ó, tem um cara jogando granada Cuidado, cuidado Sai, 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 sai Caraca, eu empurrei Eu empurrei você Ó, tá vindo um cara aí Vem, vem Vem pra cá Já matou? Não Cuidado que ele tá com granada no peito Pra ser feira Ó, 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 o bicho vindo Vem Calma, não deu Você matou? Você matou? Vai morrer agora Caraca, são Quatro tiros de escopeta Pra matar essa merda Dessa Salacraia magenta Caramba, tá vindo muito Calma aí Você tá com tiro de pistola aí? Ah, vou jogar essa granada aí Vai, vai Com o cabelo Vai, bora Isso Não precisava disso, tá? Mas aquela granada ali Na verdade Não vai fazer diferença nenhuma Ó, quando abrir Pô, vamos Galera, a gente vai tentar Uma vida louquice aqui, hein A gente vai tentar Ó, o cara de granada O cara de granada O cara tá de granada Cadê ele? Cadê ele? Aqui, aqui Calma aí que eu não tô vendo Tem um cara de granada Tem um aí Tem um na frente Caiu Tem um cara de granada Em algum lugar Que eu não estou vendo também Ai, em vez de matar Ah, não Essa parte Não, não Essa parte aqui Ainda não é o Você quer pistola? Não Eu tô Com 40 Calma aí então Ai, não Você tá conseguindo matar ele Sniper? Tá, as porras das explosões Aqui pra tudo que é lado Não tô chegando nada Eu fui colocar Ai, tem um aqui Vamos botar a cara Ó, caraca O Chris mirou Ô, Chris O Sniper tá com zoom Tendo problema aí? Não Matei um aqui A granada Jogou uma granada em pé Tá, eu acho que já Eu acho que já limpou Eu acho que eu tô olhando assim Meio torto Mas tudo bem Cadê você? Calma Deixa eu ver o que eu posso levar aqui O que é isso? Mais uma flash Beleza É... Pistola Você tá com pistola? Tô com o trem Tá bom Escopeta Como é que sai da escopeta? A gente vai usar ele na frente, hein Vamos matar o bichão agora ali, hein Aonde? Aqui, ó Vai cair aquelas merda aqui agora Ai, não Uou! Me ajuda Me ajuda, me ajuda Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Rápido, rápido, rápido Não, assim não, louca Ué, era a única coisa Tava a bola ali Eu apertei Encosta aí Ué Ui Ui, calma aí Cadê o cara? Tá lá em cima Tá lá em cima Se escuta Tem um aqui Tem um aqui Atira, atira Foi o de lá Tava de bazuca O cara rola e tudo, velho Que isso É técnica de guerrilha, louco Essa parte aqui é muito tensa Aí foi O cara daqui É Ó, tem mais dois vindo ali Tem mais dois vindo ali Direita Não tem o ângulo daqui Eles tão dando cover, cara É muita É um bop essa porra Vazou aqui Ih, mas Não vou conseguir não Não, mas fica de olho Ah, calma aí Caramba, olha Por isso que A atuação fica ruim Aqui, olha só Que safadinho, cara Ele se esgueirou pelo Pelo centro ali Que eu nem vi Cadê esse cara? Calma aí Eu tô com uma mira aqui Ah, passou, passou Passou aí, passou aí Aí é onde? Na sua frente Tá vindo mais aqui Pela direita Pela direita Tá vindo longe Tira, tira Doze, doze Met ball Não, mas tá longe Vamos aí Concentra aí Show Hum Sabia que ia acertar não Vai Não vai Caraca, mano Mas tá vindo gente Pra tudo que é lado Tem mais uma planta aqui Vou pegar Tá vindo gente Pra tudo que é lado Até eu ver essa bolinha Granada Granada É flash Aqui não dá pra dar couve Onde eu tô Boa Cadê? Ah, acabou Minha munição de sniper Vamos aí Tem uma munição de sniper Aqui na frente Ah, eu tô cheio de quê? Ah, vai vir mais? Calma aí, vem cá Vem cá Vem comigo Vem perto Vem perto Vou te dar aqui Munição de Munição não, aliás Vou te dar a planta Já deixando um jeito fácil De você usar É, galera Essa parte aqui é tensa Vou pegar mais uma escopeta aqui Pistola Você tem pistola? Tem 24 Pega aí, ó Não, pega esse aí, ó Pega esse pack aí Essa parte aqui é bem tenso E fica ligado que aquele bicho Vai cair assim que a gente Apertar ali na frente, hein? Ah, eu lembro Ele vai vir daqui assim, né? Calma aí, antes de acionar Vamos catar as coisas Calma aí, não aciona não Vamos catar as coisas Porque depois isso aqui Vai virar um réu Mas tem mais bicho? Agora? Só quando abrir Só quando abrir Opa, tem uma planta ali, eu acho Calma aí Deixa eu descer Será que você tá catando aí? Eu vou catar aqui Deixa eu ver aqui Plantusca Deixa eu deixar no esquema aqui Tem mais um tiro de pistola Vai querer? Ah, vem cá Não, pode pegar Vem cá, vem cá Que eu vou te dar essa planta Você com... Ah, você... Aqui nessa salinha aqui Tenta abrir Acho que não vai Ah, não Tem coisa, cara Eu esqueci dessa sala, moleque Eu acho que tem no outro lado também Tem mina Tem mina E o spray Como é que eu pego o spray? Calma aí, calma aí Que a gente dá um jeito Peguei Mina, não dá pra pegar Calma aí, calma aí, P Pegou o spray? Peguei Pô, só que eu ia falar pra você não pegar o spray Pra você combinar Eu falei, calma aí, P Combinar o quê? Ia combinar essa planta com a planta que você tem A gente ia ficar com duas plantas combinadas E a gente ainda conseguiu carregar a mina Agora já não dá mais Vamos lá pro outro lado Essa parte aqui é foda, velho Ah, galera Uma coisa interessante Importante É quanto ao gerenciamento de itens Eu reclamo, né Que tem pouco espaço e tal Aí, ó Mais planta E o pessoal E tem um pessoal que fala assim Ai, Max Pô, volta no checkpoint Aí você gerencia Mas, galera É o seguinte Voltar no checkpoint Não faz parte do jogo normal Sabe, assim Você ficar voltando o checkpoint Pra gerenciar item toda hora Não faz parte do jogo normal Então eu evito de fazer isso Tá Não vai dar pra gente carregar essa planta aí Depois a gente pega Ah, não vai dar Depois não vai dar Ah, até dá, né Mas é melhor a gente sair correndo de lá Vamos lá Vamos acionar E prepara pra aquele bicho nojento, hein Bota a escopeta aí Calma aí E é o seguinte, galera A gente vai tentar Depois que abrir A gente vai tentar uma vida louquice A gente vai correndo pra torreta Que fica ali à esquerda A gente vai correndo Vai chegar lá em cima E esperar a bicharada aglomerar Às vezes dá certo Às vezes dá certo Às vezes dá errado Às vezes dá errado Mas quando dá certo Economiza um tempo gigantesco Tá, vai vir, ó Ai, eu tenho medo desse bicho Calma, calma Afasta, 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 afasta Dá a volta, dá a volta Dá a volta, dá a volta, dá a volta É, mas descendo? Não, a gente tá vindo não Dá a volta Qualquer volta que você conseguir dar Dá a volta Carrei um aqui Não sei se tá vindo outro em cima de mim Agora eu tenho que dar a volta por aqui Calma aí Ai, não, 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 não Vai, sai fora Sai fora, sai fora Corre, só corre Só corre Só corre Um aqui já foi Dá a volta e sobe Acho que ele tá atrás de mim Quando der, sobe Atrae ele pra cá Cadê você? Você tá na direita ou na esquerda? Tô indo, tô indo Ó, tem que ser rápido Antes que abre o bagulho aqui Senão a gente vai se ferrar Tô indo Carreou Carreou Outro lado Me ajuda aqui Meio Vai abrir Prepara pra correr Correr pra esquerda Você sabe, né? Corre aqui Desce uma Agora, galera Corre, mete o pé E prepara pra usar planta também Quando a gente subir Vai dar merda, galera Vai dar merda É agora, moleque Correu Vai, vai, vai Pula, pula, pula Pulei, pulei Como assim? Estula, filha da puta Porra, viado Pô, agora eu já tô longe Vai embora, vai embora Ele não tá estunando Esse arrombado Ó, você pode ter que me reviver Calma aí Assim que eu subir Usa uma planta Já prepara a planta Já prepara a planta Planta, filha Planta, filha Já tô Usa, usa, usa Usa a planta Ai, ele pegou ali Use mim, use mim Vai, vai, vai Vai, prepara aí Ai, tá me ferindo Sai disso, arrombado Sai disso, arrombado Ai Morri Morremos Não, você morreu Eu acho Você morreu É o que eu falei, galera Tem vezes que dá essa merda aí Tem vezes que dá certo Vamos tentar mais uma Vamos tentar mais uma Calma aí Já que tá aqui Vamos lá Calma aí Joga essa planta pra lá Joga, remove ela Remove a plantinha Que você tá ali A planta, filha A planta Ué, você quer que eu fique com esse? Acho que é pra gente combinar aqui É, fica com o spray Ele não estumou com a minha flash, cara Eu consegui ir, mas... Ah, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Eu vou te dar isso aqui Não, não é pra mim, não Ah, é você que tem que pegar Porque... Qual? Não, calma aí, calma aí Pega as duas plantas verdes E combina elas ali Isso Combina essas duas Beleza Deixa eu deixar ela aqui Tá bom De planta eu acho que a gente tá beleza Ele não estumou, cara O vacilão E outro problema Outro problema Quando Como eu tô acostumado a ficar desse lado, né No lado que você tava ali E geralmente quando a Shiva Tava sendo controlada pelo computador Ela já usava torreta Eu acabei me confundindo Tem que ter cuidado Apertou R2 L2 ali Ele pega a torreta É uma merda Vamos tentar mais uma vez É o que eu falei Pode dar certo E pode dar errado Agora deu errado Agora é o bicho de novo Matar o bicho de novo Não vai muito pra frente Se não vem os dois de uma vez só Ah tá, calma aí É só calcular direitinho Na hora que aparece aquela bola branca Acerta ali nos imbigos dele Tem gente que fala imbigo Acerta no imbigo dele ali Na barriguinha Ó, calma aí Tá vindo os dois Tá vindo os dois Então vai ter que distrair o outro Tira, 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 tira Tô tentando Corre, corre, corre Só a gente ganhar um pouquinho de espaço Ai, ele tá vindo atrás de mim? Não sei Tá Vem pra cá Traz um meninão pra cá Só que eu tenho que carregar Carrega então rápido Carrega aí Não pega Bibiga Tiro na bibiga Foi? Foi Nossa, eu fui pegar a merda da joia ali Cara, eu vou tentar a flash de novo Mas parece que não tá estudando esse vagabundo não Você quer ficar no canto ali? Pega a torreta Faz o seguinte Pega a torreta Mete bala em tudo que você vê Nossa, entrou um musiquito na minha boca Pega a torreta E mete bala em tudo que você vê Eu vou deixar uma planta na mão, inclusive Eu não vou usar essa merda de flash não Que não adiantou nada, cara Eu tinha certeza que no passado Quando eu zerei esse jogo Eu jogava uma flash ali no meio deles Eu tinha certeza Vai, 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 vai Não Vem, sobe E vai pra torreta Você vai pra torreta Vem que eu vou usar uma planta Vem, 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 vem Tô indo, tô indo Mete bala nele Ah, tem bicho aí subindo Você consegue ou quer que eu tire? Eu consigo Pode deixar que eu controlo aqui Mete bala nele, mete bala, mete bala Tô indo, mas fica vermelho ali, né Ah, não deixa superaquecer Olha, quando eles subirem Você vai ter que largar a torreta Vem pra direita Agora, subiu, subiu Larga a torreta e mete bala Eu vou meter bala nele, sou reta Foi eu, foi eu Calma aí Ah, como é que você tá de vida? Ah, morreu Caraca, deu um grito Tu meteu um susto, velho Tá, o pior já passou O pior já passou Agora só essas merdinhas aqui, ó Era isso aí que eu falei Dá certo Só que É meio corrido a coisa, né Digamos assim É meio corrido o bagulho Mas dá certo Cadê? Calma aí, ó Vim pegar umas munições aqui Já pode descer já Pode descer que já tá suave É, e os itens lá Aquele da sala Dá pra pegar? Dá Acho que dá Pega essa munição de pistola aí Cadê? Flash É uma tática muito vida louca Muito, muito vida louca Arriscada Bem arriscada E eu tenho certeza Tenho certeza Que na versão que eu joguei Na última vez Que antes dessa zerada Que eu tô fazendo aqui com vocês Alguns anos atrás Eu zerei a versão de Xbox 360 E de Playstation 3 também Eu tenho certeza Que eu jogava uma flash ali no meio Passava e fazia isso De boas, cara A flash não afetou eles Será que eles tiraram o efeito da flash Nesse bicho específico? Pode ter tirado, né? Eu acho que eles podem muito ter tirado Ó, aqui tem Um spray Caraca, cadê a escada, velho? Pega Dá pra você pegar tudo? Ou não? Não Só falta a mina, na verdade Munição É, cara É tenso Vou deixar essa munição aqui, pode? É de que? De... Vem aqui na minha tela De ácido Ah, pega, pô Se der, pega Não tem espaço? Tem espaço aí, então deixa Você tem espaço pra shot? Não Não Vamos lá, eu vou precisar Eu vou precisar de um espaço ali depois Deixa assim mesmo, tá tranquilo Ih, tem um bicho ali Vamos nessa que essa área aqui é traumática, velho Passou Passamos, high five, moleque Devagar que faz uns pôr no microfone danado Vamos lá Sim, caramba Sempre Apertou bola, ela chama Não tem jeito Se preparem, filho Se preparem Pior já passou Só que não Será? Será? Você já está terminando, Wesker! Não há jeito de sair essa vez! Você não vai se cansar de descanso em sua missão? Você realmente é uma inconveniência para mim. Você já está ficando em um lugar para mim. Por que você faz isso? O que você faz com o Ouroboros? Cada dia, os humanos chegam mais um passo mais perto da sua destruição. Não estou destruindo o mundo, estou salvando-o. Esse cara perdeu! Isso pode ser a nossa única chance. Faça isso. As coisas estão realmente interessadas, não é, Cris? Você acha que você pode me derrotar? De qualquer forma, eu não vou parar até que eu estou morto. Bem, então. Eu só vou te matar rapidamente. Eu vou te matar rapidamente. Sai, sai. Pô, o que esse filho da puta está fazendo com esse Cris, velho? Esse anabolizado gigantesco. Eu estou destruindo as caixas ali. Isso. Boa. Apaga aí, apaga aí, apaga aí. Vamos causar um apagão logo. Ai, caramba! Ele está aí? Fica de olho aí. Calma aí. Não distraiu? Ele está distraído? Não está distraído ainda. Agora, agora, distraiu. Tem que ser rápido. Atirar na bomba, hein? É agora aí. Bem rápido, bem rápido. Mete bala na bomba, mete bala na bomba. Vamos lá. Vai, moleque. Injeta a bomba. Injeta a bomba, Cris. Isso. Vai, Shiva. É você, Shiva. É você, Shiva. É você, Shiva. Eu não sabia. Ai, meu Deus do céu. Vai me matar agora. Tem planta? Usa. Tenho. Do it. Do it. Fast. Calma. Do it. Do it. Você está me impressionando. Agora, eu vou ter que pegar a bazuca. A munição de bazuca. Você que vai ter que botar a munição. É? Não. Ou então pega a bazuca agora. Os dois, não é? Pega a bazuca. Pega a bazuca. Pega a bazuca. Vem para cá. Onde ele não está. Ele está ali. Ele está ali. Corre, corre, corre. Para cá, olha. Para a luz. Ih, ferrou. Vai começar a pelar. Não podia ter errado. Ele está ali. Sai. Calma aí. Cadê a bodega da munição da bazuca? Que não está aqui na minha mão. Deve estar naquela caixa lá. Não. Estava aqui na minha mão. Estava na minha mão a munição. Tá. Vem. Vem cá. Pegou a munição de sniper, velho. Vai apagando a luz. Onde é que você passar? Apaga a luz. Ele está aqui já. Esse filho da... Mãe. Calma. A munição está aqui. Nessa caixa. Sai, sai, sai. Ele está aí. Está vindo. Está vindo. Fica para lá, então. Fica para lá que eu tenho que botar a munição. Vem perto. Aqui? É. Aperta. Tem que esperar ele distrair. Sai, sai. Estou saindo, estou saindo. Caralho, o último deles já estou quase morto, velho. Eu posso estacionar aqui? Ah, não posso. Anda junto comigo. Você tem sangue para usar? Não tenho. Olha lá. Olha lá. Está bom. Está bom. Está bom. Isso, eu. Vai, vai, vai. Errou. Ah, não. Caraca, velho. Não pode errar a bazucada, mano. E agora? Agora a gente vai ter que ser na cagada. Vou ter que pegar uma outra munição aqui. Você está com a bazuca? Estou. E deixe-me pensar. Você é a pessoa que vai governar essa nova idade, certo? Ah, você está. Ah, tem uma planta aqui, mas eu não posso usar ele. Ele vai apelar com isso. Você está terminando! Calma aí. Se ele me acertar, você vai ter que subir tudo para me salvar. Calma aí. Não tem espaço. Ele está subindo, ele está subindo. Tá, ele está aqui já. Ele vai me matar. Você vai ter que subir se eu ficar no Dying. Não tem espaço para pegar munição. Não tem espaço para nada. Está aqui, vai me matar. Já era. Eu tenho que subir? Eu vou ter. Já era. Já era. Já era. Já era. Já era. Faleceu. Vamos lá, maluco. Que isso? Caramba. Que isso? Já começou me dando uma lascada já, louco. Eu tive que tirar o óculos, galera, porque... A escuridão me atrapalhou bastante. O cenário fica bastante escuro. E com o óculos fica muito mais. Vai usar sangue? Doze. Por que ele já está loucão? Vem, vem. Calma aí. Cadê ele? Está lá na outra ponta. Qual lado? Qual lado? Agora não sei, não vi. Já veio, já veio. Vamos dar a volta. Vamos dar a volta. Ele pegou o míssel. Que isso, cara? Ele está muito apelão. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Isso. Pusou sangue aí. Isso. Boa. Bora apagando tudo. Apaga essa aqui também. Apaga, apaga a porra toda. Vou deixar esse vagabundo no escuro. Você está aqui? Que engraçado que ele ficou... Ah, ele está aqui. Ele está aqui atrás. Atrás. Consegui esquivar. Você está com pouco sangue, né Caetano? Estou. O que é que eu vou usar? Cara, ele está muito apelão, cara. É o que eu falei com você já da outra vez. Calma aí. O que que foi isso? O que que ele botou? Ah, eu acho que está aqui. Entendi. Ele deixa a Rocket Launcher no chão quando vai usar a planta. Tem que ver se ele vai ficar bobo. Ele já está? Deixa eu ver. Não, ele está não. Eu acho. Fica ligado que a gente vai voar em cima dele. Cadê esse puto? Ah, ele está ali. Ele está ali. Vem, 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 vem. Mete bala. Mete bala, mete bala, mete bala, mete bala. Isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caramba, o jogo, olha só. Não dá, não dá, não dá. Eu lembrei essa primeira vez aqui, não dá para acertar ele. Vou pegar a munição. Vou pegar a munição. Eu acho que é a segunda vez que dá para acertar, então eu vou ficar mais ligeiro agora. Aqui, aperta a bazuca, vem. Estou indo. Já estou pronto. Só chegar e mandar. Pronto, show, show. É, eu não sei se é uma vez ou duas, mas... Calma aí, olha, ele já está aqui, ele já está aqui. Ele está distraído. Fica... Mete bala. E vamos para cima, mete bala e vamos para cima. Mas eu estou longe, calma aí. Vem, 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 vem. Vem, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Estou indo, estou indo, estou indo. Não deu, não deu. Calma aí, então deixa. Vamos continuar, vamos continuar. Mas como que vai pegar outra? Mais uma, tem outra, tem uma lá em cima. Então eu pego. Sobe essa escada aqui, sobe essa escada aqui. Vai dando a volta, eu acho que uma é uma planta e a outra é uma munição, se não me engano. Dá uma olhada aí. Deixa eu ver aqui. Não, munição. Munição. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Na próxima, eu vou dar o tiro. Aliás, eu vou dar o tiro de bazuca. Não. Vai que tem uma aí. Tem outra também, na verdade. São umas três ou quatro munições que tem pelo cenário aqui. É aqui. Aí está cheio, moleque. Está cheio. Desce aí. Eu vou descer pela mesma escada. Pela mesma? Você está na outra? Não, eu estou aqui nessa, só que ele está correndo atrás de mim. Vem, eu vou estar lá na bazuca. Eu vou estar lá na bazuca. Ele está atrás de você não ou não? Não. Vem, 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 vem. Vamos fazer o seguinte. Eu vou atirar a bazuca, você dá o tiro e você pega ele e eu vou injetar. Porque eu, que na verdade o Ico, ele está... Ah não, os dois estão com a injeção. É, os dois. Ah, os dois estão com a injeção. Cadê esse puto? Cadê esse puto? Não estou vendo. Aqui, aqui, aqui. Vem, 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 vem. Está indo. Ah, ele acendeu. Ai. Pilantra. Vai apagar? Vai, vamos. Ai, ai, ai. Tem que ir para o cover. Tem que ir para o cover. É hit kill. É hit kill essa merda. Vai, 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 vai. Caramba. Conseguiu? Apaga um pouco, isso aí. Apaga sua música. Apaga, apaga. Com certeza. Apaga para ele ficar no escuro. Vamos deixar esse moleque no blackout, louco. Ah, ele está jogando um míssil ainda, cara. Mais. Ele está jogando um míssil ainda. Que isso? Que merda. Cadê esse vira bosta? Ah, ele está aqui. Sai, 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 sai. Shhh. Vai ser agora, hein. Deixa eu ver. Ele está aqui, moleque. Sai fora. Estou indo. Cara, no modo co-op ele fica muito mais difícil. Isso aqui no normal, você jogando sozinho no single. É easy, Lou. Deixe-me preparar algo para você, Chris. Vou mandar, vou mandar. Ah, não deu. Sobe aqui, sobe aqui. Estou indo. Não tem nada, não. Cara, no modo co-op ele fica muito mais difícil, galera. No single player, no modo normal, dificuldade. Puxa. Isso aqui é melzinho. É melzinho na chupeta, louco. Ele pulou aí, ele pulou aí. Pega e corre, pega e corre. Sai. A Shiva corre bastante. Você está onde? Eu vou para a bazuca. Acho que você vai cair perto de mim aí, ó. Ai, ele está atrás de mim. Ah, não. Você está do lado oposto. Não, eu estou indo. Ele está atrás de mim, tá? Deixa eu ver. Tá. Tá, mas dá para pôr, dá para pôr. Isso. Vamos dar a volta que esse merda não está... Ó. Ai. Está tudo apagado, esse bosta não está se distraindo, velho. Vamos rodear, vamos rodear para ele. Quando você for parar... Aí, ó. Destraiu, destraiu. Vem, 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 vem. Atira. Vou atirar. Aí eu vou pegar. Eu pego, eu pego, eu pego. Vem, vem. Vem, vem. Nem sei se precisa ficar apetando, mas vou apetar. Vem, 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 vem. Isso foi. 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 É isso. É isso. Foi. Foi. É isso. Fé. Foi. Isso não é terminado, Chris. Sheva, ele está chegando, rápido! Sheva, come on! Come on, grab on! Tenso. Tenso. Bastante tenso. Tenso. Parece que eu me desestimou, Cris. Descubra-lo, Wesker. Não há ninguém para te ajudar. Eu não preciso de ninguém. Eu tenho Ouroboros. Em menos de cinco minutos, nós chegaremos à altitude optimal para a missão. Ouroboros será lançado para a atmosfera, ensuring complete global saturation. Ouroboros será lançado para a missão. 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 E eu vou ser o Criador. Eu tenho suficiente de você! Você é só um dos um dos Umbréla. Você sabe o que temos que fazer. Ok, eu vou para o Ouroboros será lançado para a missão. Aしくa outros um dos. Ouroboros será lançado para a missão. Hã? Você está segurando isso? Lá? Cobre-lo? Não, 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 não. Não, não. Não, não. Ficar ligado no botão é foda. Não, não. E por falar nisso, galera, você não acha o Wesley meio overpower não, velho? Eu acho ele meio overpower nessa versão que ele tá aqui. Mas enfim, galera, vamos nos preparar pra enfrentar essa criatura bizarra que é o Wesley na sua forma final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se preparem para o nosso último vídeo que vai fechar a nossa quase série, tornando-a uma série completa de Resident Evil 5. É isso aí, galera, mais uma vez, muitíssimo obrigado por vocês terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. E, galera, deixa aí o seu comentário, o seu like. Até a próxima aí. Valeu! Você tava arrumando o cabelo. Então a gente quase morreu por causa do cabelo. Você foi lá... Sabe que você vai pro vídeo, né? Vai pro vídeo, aquela tela preta e branca assim, vai ficar maneiro. Isso aí é pra pessoal aprender que na hora que estiver enfrentando o ESC, não arrume o cabelo, tá? Tá, vamos lá.